Fala galera, beleza? Ai, caralho Mano, tu fica em silêncio o bagulho todo É só quando eu vou fazer ainda Fala galera, beleza? Quem tá falando é outro lado Trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, mais um vídeo de Knyv Vini tá aqui A gente vai jogar modo dupla Faz tempo que a gente não joga Knyv Porque eu tava sem PC Tanto é que é... Ué, Vini Tanto é que é por isso que eu estava sem trazer vídeo Porque eu tava sem PC Agora eu tô com PC Bora jogar Ah, tá, peraí Vini, qual é o nosso objetivo nesse vídeo? Qual é o nosso objetivo? Ficar em top 10 Não, top 5, top 5 Top 5, top 5 Beleza Tem 83 galera Vini, tem que ser igual ao exército Assim, ó Tem que andar assim, ó Isso, dá uma canada, cara Qual? Seu game Que que é uma canada? Mano, tem um carro aqui, velho Que que aconteceu? Ei, mano Quando eu tiver loot em cima de container A gente faz assim, pô Pega um carro Coloca ele assim Entendi Seguinte, vai pra onde? A gente pode cair Tem um pinto grudando a gente Eu vou mostrar pra vocês Eita Ei, foi mini friendly Pula aí, ó A gente vai pra cá Ó lá, tem um pinto grudando a gente, tá Vamos desafiar a legisla física também? Esse que o Luiz era me dar aula pra gente Beleza, vamos lá É... Mano Ai, tá um cu Pelo visto Ah, achei uma 4x já Olha naquela casa Porque naquela casa Ela é bonita Então pode ter alguma coisa lá Porque casa de rico Sempre tem coisa boa, né? Será que a gente ganha? Será que tá safe? Ah, tá perto Ei, a gente só tá andando Pra onde é pra ir? Tá safe, né, cara? Mano, a galera tá só morrendo E a gente tá fazendo o que? Andando Quero achar um carro Pra gente mandar uma rima Que não bugue Que nem bugou daquela vez, né? Pô, 30 músicas tocando ao mesmo tempo Caralho, fiz o barulho do Windows aqui Eu tô meio mal susto Fiz o barulho do Windows Fiz que reproduzir voz, né? É, eu fiz... Passaram aqui já, né? Tu vai pegar... Tu tem a caia? Agora eu tenho Fica uma bala aí É, isso que eu ia falar Ó, tem um abraço ali Tem um carinho Se a gente morrer O objetivo do vídeo Tu edita e coloca Porque o objetivo era Pegar um carro Tá Então eu tenho Tem que reproduzir a fala, né? Tipo Fala assim Pegar um carro Pegar um carro Vini, qual é o nosso objetivo Nesse vídeo? Pegar um carro Tá bom Vai lá Tu tem que entrar, mano Pra música tocar pra nós dois Pô, é verdade Nossa É, é É, Trollgames A gente aqui No vídeo novo Depois de muito tempo Não tinha nada novo Aí Eu entrei No canal E falei Cadê o Trollgames? Ele virou gay? Yo O Vini Uma vez Me mandou um vídeo De um cara Que falava Que tinha um jogo Muito massa E lá Ele jogava um jogo Que o nome era Knives E chegou o Luiz Dando uma de Sei lá Mas não sei Caralho Bora fazer uma batalha Tá vendo? Beleza Eu vou perder Eu não sei rimar Vai ser assim Vai funcionar assim A gente vai fazer A nossa batalha O pessoal aí Aí nos comentários Vai dizer Quem ganhou Eu tava sem postar vídeo No canal Há um tempão Aí chegou o Vini E aí Trollgames Bora jogar um jogão Chegou ele e o Luiz E também chegou o Zezão Mas o que eu não esperava Aqui é outro jogo Muito ruimzão Oh Tô aqui Eu e o Trollgames Andando de carrinho Eu acho que não vai dar certo A gasolina tá baixa E eu falei assim Mano O que a gente vai fazer? Ele disse Pega E passa a marcha Eu disse Mano Como assim? Passa a marcha Esse jogo Só tem W A S D Aí ele falou assim Mano Eu não quero nem saber Pega esse seu teclado E vai com medo Tem um carro 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 Eita cara Eu subi em cima do carro Eu não Eu subi em cima do carro Não tem gasolina Pra trás da árvore Cancela Ah eu não quero acabar Muito agora Eu quero ritmo a mais Foda da puta Não é que eu te ouvi Derrubou Ah vou morrer Caralho Você vai me carregar Ah é Dá pra carregar Tô otário Tenta otário Eu não consigo olhar pra trás Nossa eu morri Igual o Gmod Em pé Ah Tu pei do laranja e morreu Oh ficamos top 6 Não pode Não pode Olha ele top 5 Então a gente pegou o carro Pois é Vou me de G cumprido Pegar carro Caralho Tenta otário